Um vídeo gravado por câmeras de monitoramento mostra a ação de vândalos em caçador. Nas imagens, dois rapazes aparecem caminhando e quebram um aparelho do semáforo de pedestres no elevado Primo Tedesco. A depredação ocorreu na madrugada de sábado. O primeiro vândalo chuta o equipamento, o segundo arranca e joga no chão. Na sequência, eles quebram outro aparelho mais adiante. O botão serve para que pedestres acionem o sinal de parada de veículos na hora de atravessar a rua. As imagens já estão com a polícia e guarda municipal. A comunidade pode ajudar identificando os vândalos ou denunciando outros atos semelhantes. Os números são os 190 e 153. Para o RBV Notícias, Angélica Alves.